Luciana e Gabriele descansam enquanto a mãe comemora o nascimento. É a primeira filha de Luciana que já tem um menino de 13 anos. Ela passava a noite de réveillon na casa de amigos quando começou a sentir dores. Depois da meia-noite, ela pediu para ser levada para casa, onde estava sozinha. Mas por volta de 1h15 da manhã, Luciana percebeu que a filha estava prestes a nascer e pediu ajuda a uma vizinha, que telefonou para o SAMU. O parto da menina Gabriele foi feito dentro de uma ambulância do SAMU. Segundo a mãe, Luciana, a ambulância chegou rapidamente até a casa dela, cerca de 10 a 15 minutos depois do chamado. Luciana seria levada para a maternidade Santa Isabel, mas Gabriele não esperou. A enfermeira fez o parto na própria ambulância. Gabriele nasceu às 2h25 da manhã de hoje com 2,625 gramas e 46 centímetros. Eu estou mais tranquila, né? Aconteceu tudo muito rápido, então agora estou tranquila, mais calma. Não fiquei com medo não, porque eu acreditei na capacidade da enfermeira e do motorista do SAMU fazer o parto. Na maternidade, mãe e filha foram encaminhadas para avaliação e para os primeiros cuidados com a bebê. De acordo com o boletim médico, a saúde da bebê é normal. Enquanto faz planos para a filha, a mãe já compartilha a boa notícia com o celular pelas redes sociais. E hoje, qual é a sensação de já estar aqui com a sua filha? Um alívio, né? Não me senti muito aliviada por ter nascido. E por ser a primeira bebê de 2015, né? Já é uma vencedora.